Chega de conversa furada aí, vamos lá, vamos fazer o react aqui do X-Racing, tem vídeo novo do X-Racing pra gente assistir, um passando o anúncio aí embaixo aí, ó, dale, dale, anúnciozinho tá fortalecendo muito, tá? Sustos de moto do X-Racing, a galera da live, se clicar no link aí dá uma fortalecida, tá? Pro pessoal do anúncio aí é bom. Vamos lá, deixar o likezão aqui, ó, susto de moto episódio 127, salve, salve, pessoal, beleza? Bom demais, isso aqui todo mundo sabe, se quer mandar o vídeo, ó, segue lá os vídeos, as indicações lá do Edu. Vídeo seguia de cura educativo, foi feito para documentar os fatores de risco no trânsito e incentivar as ações contidas na sua compilação. Respeitem as leis de trânsito, caralho, de novo? Double anúncio? Peraí, peraí que tá passando double anúncio aqui, que isso? Que isso, double anúncio, acabou de passar e tá passando mais um. Vídeo gravado em Francisco Morato, São Paulo. Tá lá, ô, não sei o nome vlogs, o brom, brom, brom dele, na randandã, brom, brom, randandã, ih, morreu, linha de pipa, caralho. Perigo da porra. Caralho, caralho. Tá com o chileno ainda. Viu a vó pela greta, tá? Caraca. Viu a vó pela greta. Existe uma antena, corta a linha, para reduzir os riscos de acidente. Sim, sim. É bom. Onde não pegou? Viu como que a bicha laçou o... O retrovisor. Essa bobeada é uma arranhada no... No coisa aí. Essa fatalidade aconteceu neste mês. Campinas, motocicrista morre ao ter o pescoço cortado por linha de pipa com cerão. Putz, mano. Que é no pescoço. Avenida John Boyd de um lope. Que merda, mano. Cara, quem conhece sabe, velho. Tu corta o dedo, faz sim com cerol, se você demole. Aí imagina, tu tá correndo ali, vapo no pescoço. Foda, velho. Um PCX azul, igual a Animax. Ixi. Porra, tiozão. Eu era apaixonado no Lancer, mano. Olha que carro bonito, velho. Eu era apaixonado do Lancer, velho. Eu pensava em comprar um antigamente e tal. Mas sei lá. Eu passei a olhar ele bem... Eu passei a olhar ele bem assim e falei... Ah, mano. É Lancer mesmo, né? Esse aqui eu tô viajando. É Lancer mesmo, né? Da Mitsubishi aqui. Eu era apaixonado nele, mano. Só que tipo... É, ele mesmo. O Evolution, tá ligado? Muito massa o Evolution e tal. Só que, cara. Eu passei a olhar ele, mano. Eu... Tipo... É um carro tão simples, velho. Pelo menos o... Aqui ele é um carro... Ele é bonito o desenho dele. E tal. Mas ele é muito simples, velho. Pra quem conhece o digital, mano, sabe muito bem, mano. Que quando eu gravo à noite, eu só publico no outro vídeo. Ixi. Ela dá uma... Ai, mano. Eu de frente, mano. Um ônibus, mano. Tá maluco, velho. Vocês viram aí, mano. Faltou maldade no motoco aí também, né? Tinha que ter jogado bem pro cantinho mesmo, mano. Aqui é dois sentidos, mano. Aqui que eu sei. É. Esse daí é do Nordeste lá. Macho. Macho. Falando macho toda hora. Ô, macho. Canal JC94. Ai, por que que é esse bagulho aqui? Por que que serve isso aqui, chat? É um fielzinho? Tipo, um fiel? Igual... A arma tem um fiel pra não cair alguma coisa? O que é isso aí? O lance só é bonito com body kit e pintura customizada. Aí, ó. Aí tu falou tudo. Se pá... Se pá é isso mesmo, tá ligado? Porque ele é um carro que ele tem um desenho bonito. Mas ele em si, de fábrica, ele é muito simples, velho. Fio de telefone. Ah, sim, é sim. Kit anti-roubo? Ah, pode ser, né? Pra amarrar na roda lá. Não, não sei. Eu não vi. Ah, pronto. Pô, mano. Tá, ele não deu seta mesmo, não. Tá, peraí. O cara não deu seta, mas... Porra. É, a faixa é contínua, mas eu entendi. A intenção do motoca não era ultrapassar. Era passar na faixa normal. Entendi. É. Fatalidade, né? Ainda bem que ficou todo mundo bem. Tudo doido, porra. Tudo deu seta. Olha no Google, o lance já dá uma olhada. Ah, mano. Mas convenhamos, né, mano? Customizado, qualquer carro fica bonito, velho. Porra, até um... Mano, se tu pegar um... Sei lá. Um Corcel e customizar ele, fica bonito, velho. Tá ligado? Igual um Uno. Um Uno com escada é bonito. Um Uno sem escada, não. Ele sai saindo do bagulho. Você tá atrás do bagulho, ele já quer sair saindo jogando. A gente se lasca, porra. A economização não deixa qualquer bagulho bonito. Tá nem aí, cara. Se lasca. Entendeu? Ele saiu saindo, sim. Sim, ele saiu saindo. Bela observação. Esse grupo tá iniciando um passeio de moto na rodovia RS122. Região de Bom Princípio, Rio Grande do Sul. Gostei do nome. Olha o Valentino Rossi. Olha como ele vai fazer a curva. Vai, Valentino Rossi. Vira pro outro lado, Valentino Rossi. É isso. Nossa. Ai, ai. Esses caras são malucos, velho. Esses caras são doidos, velho. Eu já ando evitando... Passar na faixa, assim. Aí o cara é de moto. Tá maluco. Que bicho é esse? Deixa eu ver. Peraí, vamos ver. É, acho que era um gato, não? Parecia um gato. Pelo tamanho, parece um gato. Ou não? Sei lá. Essa imagem 1080p Full HD aqui. Parece um leão. Sim. Raposo de nove caudas. É claro. Tigre, sim, claro. Nesse vídeo veremos um exemplo clássico de falta de atenção. Tá. Oxi. Nossa. Não. Primeiro a gente vê um exemplo clássico de imprudência, né? De imprudência. E agora de falta de atenção. Nossa, mano. Ai, deve ter lascado alguma coisa aí, viu? Pode saber. Ai, não deve ter ficado bom. Boatos que até hoje ele permanece tentando tirar a moto dali. Nossa Senhora. Peraí. Isso aqui é um carro? Tá maluco? Tá fumando igual uma caipora? Olha isso aqui. Pai, ou tá muito frio lá e tá saindo a fumacinha do motor, ou... Tá comendo óleo igual o Zerel ali, né? Quando tá saindo o negocinho, eles falam que é... Acho que é óleo, né? Sei lá, que tá queimando ali, sei lá. Bagulho assim. Esse motociclista tá esperando alguns dos carros à frente cruzarem para que possa seguir junto. Inclusive, falando em carro e problema, meu compas me deu um probleminha, né? Tava fazendo um barulhinho no motor ali, mandei dar uma olhada. É a polia do alternador, né? Que tava saindo o barulho. Aí o menino até falou comigo, meu amigo lá da oficina. Falou, rapaz, se tiver que só trocar a polia maluca, né? Que a gente chama, uns negocinhos aqui e tal, é tranquilo. Agora, se tiver que trocar ali o rolamento, o alternador todo lá, uns 4 mil contos assim. Ele jogou por alto, né? Ele falou, não tem como te passar o orçamento. Falei, não, mas me chuta um valor mais caro. Ele, ah, talvez vai ser uns 3 mil. Agora, se não for nada demais, é baratinho, entendeu? É, graças a Deus, não foi nada demais, não. Acho que vai sair mais barato. Só que, porra... Aí eu perguntei com ele, mas por que essa porra? Ele falou assim, pô, Mané, porque na verdade a gente até estranhou. Porque o meu carro tem pouco quilômetro rodado, né? O meu carro tem... Pô, meu carro é de 2017, 18. Ele tem 23 mil quilômetros rodado. Novinho. Eu uso bem pouco, tá ligado? E eu já comprei ele com pouca quilometragem. Aí eu uso ele bem pouco também, né? Comprei ele com 16 mil. Aí eu rodei em quase dois anos aí que eu tenho ele. Um ano e meio, eu rodei 5 mil km, tá ligado? Aí, enfim, eu comprei ele quase 17, né? Aí, tipo... Aí ele falou, mas o problema é justamente isso. Porque, querendo ou não, essas polias e tal, é feito pra... Pô, o carro é feito pra andar, né? Por mais que você use pouco, ele é feito pra rodar. Aí ele falou, então, às vezes tu anda pouco com o carro, ela acaba oxidando. Aí pode ter... Pode gerar desgaste, né? É um desgaste por não uso, no caso, né? O motociclete está esperando alguns dos carros à frente cruzarem para que possam seguir junto. Gosto. Primeira vez que cheguei no lado do react. Ah, eu vou ver se eu volto a fazer o react no começo da live, mano. Eu tava fazendo no... Eita! Nossa, barulho de vento. Ali, passou o jornal na bunda e foi embora. Era uma bike ou uma moto? Eu acho que era uma bike, né? Que tava vindo na contramão. Acho que tem uma linha de todo tamanho aí que ele não deveria estar passando, né? Ele tá passando ela a 100 por hora. Meu Deus! Nossa, veio outro atrás. Não, não, não. Pera aí. Não, o cara não vai achar ruim com o motorista, né, mano? Cara, é porque, tipo assim, mano... Eu entendo. O motorista entrou de vez na concepção dele. Só que, cara, é aquela fala, né? Às 110, 120 por hora, qualquer coisa é de repente, mano. E fora que ele tá numa faixa que eu não sei. Talvez ele não deveria estar naquela faixa, né? Mano, a mais de 100 por hora tudo é rápido, velho. Meu papai! Priquito! Priquito, ele falou? Pô, uma área também que o cara tá passando, velho. Que isso? Perdão, senhor. O que é que ele falou? Eu não entendi. Perdão. O que é que ele fez? Eu não entendi. Eu não entendi, mano. Acho que aquela faixa ali devia ser de busão, né? Meu papai! Priquito! Acho que é porque ele falou o nome do senhor, né? Meu papai. Ei! O que é Priquito? O que é Priquito ou Priquito? Quase! Entendi, não. Mas tudo bem. Vamos seguir. Vamos seguir. Só julga, meu Deus, hein, senhor? Eu julgo o quê, moleque? Eu tô comentando... Tô arrombado. Vou assistir o vídeo e vou ficar igual a anta aqui, parado, sem falar nada. He-he. Legal. He-he-he. Eu sou fuder, porra. Eita, porra. Eu vejo o cara fazendo cagada. Eu falo que o cara tá fazendo cagada mesmo, meu irmão? Vou fazer o quê? Vou ver o cara fazendo cagada e vou falar o quê? Palmas? Eita, porra. Porra, tiazinha. Olha, ela tava dando certo. A motoca aqui não viu, porra. Ela tava dando certo ali de boa. Uma motoca viu, a outra não viu, ó. He-he. Falta de atenção. Pegou? Ah, peguei. Moleque enjoado, porra. Eita. Nossa. Praticamente não tinha tido nenhuma edição, né, no vídeo. Geralmente eles sempre botam uns barulhinhos. Foi a primeira... Ai. Primeiro em minutos aqui, ó. Ai, ai, ai. Quase. Quase. Pegou a perna da mulher, tá? Ela deu uma ajeitadinha na perna ali. Ela deu uma ajeitadinha na perna ali, olha, ó. Olha que porra. Ah. Ai, 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 ai. Que isso, Davi? É isso mesmo? Quase. Hum. Pô, velho. Caralho. Chegou a morrer a moto. Ei, irmão do céu. Como já falado anteriormente, estudos comprovam que pilotar contra o sol reduz até 90% de capacidade de chegar. Não, meu irmão. É, mas ali o problema foi o corredor, né? Tipo, o cara entrando no... Ele vindo no corredor e o cara entrando de vez, né? Esse motocic está um pouco acima do limite de velocidade. É, só um pouco, 120%. Aí eu te pergunto, como que tu não julga um arrombado desse? O cara está a 130 por hora costurando todo mundo. Nossa, velho. Nossa, velho. Ali o pedestre evitou o acidente, tá? O ciclista evitou o acidente, porque... Tá maluco, velho. Caralho, mané. Boa, chegou a dar um calafrio aqui, mané. Você é louco. Caralho. Passar pelas ondulações mais à frente da moto fica mais leve, causando efeito shimmy. O mais impressionante é que a moto possui um sistema de amortecimento de guidão, que serve para evitar justamente isso. Caralho. Ou seja, resumindo, se não fosse isso... Provavelmente não daria para segurar não, né? Porque se com isso foi difícil... Eita, porra. Ah, eu pedi desculpa. Humilde, humilde. Rapaziada, já estou atrasado. Faz merda, pede desculpa, é isso. Atrasado é apelido. Caralho. Maravilha, essa moto. Deus nos proteja até lá. Tá pura não, é isso aí. Cara, você é doido, cheguei a estresse, ó. De onde que esse carro saiu, velho? Ela estava estacionada na contramão ali e saiu na contramão. Cara, você é doido, cheguei a estresse, ó. Velho filha da p... Filha da p... Esses cortes são os melhores, né, velho? Ele corta no meio do palavrão. Filha da p... Nossa. Pra onde diabos esse motorista está olhando? Boa pergunta, porque, mano... Ele só tinha um lado pra olhar, tá ligado? Pelo visto ele não olhou pra nenhum. Ai, 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 ai... Um vídeo sem brigas, um vídeo sem brigas e com pessoas pedindo desculpas. Meu Deus, graças a Deus, nunca pedi nada, adeus. O cara é maluco, velho. Motorista trafega em uma velocidade muito baixa na rodovia. Não pode também, tá? Você não pode andar abaixo de 50% da velocidade da via. Se você está numa via onde a velocidade máxima é 80%, você não pode trafegar a 20%, tá ligado? Dando seta para a esquerda. É o Ronaldinho, né? Você já vai pra direita, caralho. Eu sei que é pra esquerda, mas você está dando a seta pra entrar, eu vou entrar na sua frente. Aí ele percebeu que ele fez merda, né? É, foi mal, foi mal. Não, eu vim pela direita porque você ia entrar pra esquerda, cara. Não, o... O Motoka fez certo, por quê? Qual é o certo numa situação como essa? Ele quer entrar pra esquerda, o certo é ele jogar pra direita, sacou? Porque ele tem que jogar pra direita pra esperar os carros virem e ele ir pra esquerda. Só que ele deveria ter dado a seta pra direita, entendeu? É tipo, o movimento dele foi correto, a sinalização que foi incorreta, tá ligado? Não, na verdade, essa conversão eu acho que ele nem deveria fazer, tá ligado? Essa conversão aqui. Eu tô dizendo assim, se fosse uma conversão regular, entendeu? Na autoescola ensinam a colar na faixa central? Numa via como essa? Rapaz. Rapaz. Faz isso numa rodovia. Faz isso numa rodovia, então. Tem uma entrada pra esquerda. E aí você tem que virar nela. Faz isso. Cola na faixa central. Faz isso aí pro carro que tá vindo a 120 atrás de você, bateu em você. Faz isso. Super seguro. A rodovia é diferente. Ah. Ah, tá. Entendi. Na rua é a faixa central. Entendi. Tá. Você já vai pra direita. Bom, eu acho, eu acho, na minha opinião, não sei como é que... Eu não sei código de trânsito tudo, velho. Código de trânsito é muito grande. Eu sempre falo isso pra vocês, tá ligado? Código de trânsito é muito grande. Mas assim, eu acho que se você tem uma via onde a mão é única, você só tem uma passagem, e você tem possibilidade de encostar à esquerda, é muito melhor que você encostar à direita, é muito melhor que você não obstrua a via e espere pra passar, entendeu? Se você tem essa possibilidade. Mas aqui, no caso, tinha dois carros estacionados, entendeu? Então ele não tinha essa possibilidade. Então talvez o ideal seria ele ter parado mesmo, sacou? Mas eu não sei nem se essa conversão aqui é legal. Tinha uma conversão regular, tá ligado? Pra direita, caralho. Eu balei pra esquerda, moleque. Agora essa discussão foi boa. O cara tentando argumentar que ele tá certo, é o cara não, mas você deu a seta pra esquerda. Porque pelo... Uma coisa eu sei, pelo CTB, né? É proibido... Isso aqui eu sei, isso aqui eu não tô falando machismo, não. Você não pode ultrapassar pela direita, a não ser que o veículo da frente esteja sinalizando pra esquerda. Então se ele tá sinalizando pra esquerda, você pode passar pra direita, se for... Isso aí é permitido. Tipo assim, o motoca de trás fez tudo certinho. Uma vez eu colei na faixa central e deixei o carro morrer. Nunca mais... Meu amigo, nunca fui tão xingado na vida. Tá louco, cê? Que porra, cê? Cê tá louco? Pô, mano. Tu passar num corredor 80 por hora é arriscado, tá ligado? Não justifica o outro motorista fazer merda, mas é arriscado pra caralho, véi. Ó, eu como motociclista, acho revoltante o cara andar 120, 115 em uma avenida, dentro da cidade e ainda achar ruim quando leva fechado. Cara, mas é isso, véi, tá ligado? A 120 por hora, tudo é muito rápido, véi. Tudo é num instante. Não tem seta e não tem nada que faça você conseguir ter tempo pra reagir, tá ligado? De forma adequada. Não tem, mano. Meu tio fez isso e hoje tá no céu. Tá aí mesmo. Que merda, hein, mano? Meus pêsames. Cara, é muita gente que perde a vida aí. Ou perde a vida ou acidenta gravemente aí e tal por causa de moto, véi. É muito perigoso, véi. Por causa de carro em geral é moto mais ainda, né? Foda. Rapaziada, é o X Racing de hoje. Tamo junto. É nóis. Deixa o likezão aí e fui. Valeu. A live não acabou não, tá? Tchau. 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 Tchau.